Eu juro que ele me lembra alguém, mas não sei quem. Eu acho que ele é igualzinho a você, irmão. Tolice! Ele é horrível! Ele se parece com você. Volta aqui! Ei, Tarrant, Tarrant, veja isso. Agora você me vê, agora você... Espera um pouco, mais um pouco, não vê! Pra onde o gato foi? Te peguei. Defenda-se! Ao contrário, defenda-se você! O que eu vou fazer agora? São quase seis horas. Olá! Você tem uma cabeça linda. Obrigada! E uma cabeça linda merece um chapéu lindo. É o que o meu pai diz. Ele faz os melhores chapéus. Quer que ele faça um? Venha! Ele faz qualquer chapéu. Boné, boina, chapéu com o peixe, cocheio... Olha, pai! Uma freguesa com uma cabeça linda! Bem aqui! Qual é o chapéu que deseja, madame? Seria um... Com pena? Seria um com... Bolinhas? Boa tarde, moça. Boa tarde, senhor. A função de um chapéu é seguir o código de vestimenta da sociedade. Não é pra divertir. Pai, eu tenho algo divertido. O que é? Chapéu. Ô, Terrant, entendeu tudo ao contrário. Para, vai estragar. Calma, deixe-me... O que é isso? Ah, bom. Amanhã, eu mostrarei a você como fazer o chapéu correto. Terrant? Você é muito duro com ele, Zenky. Fazer chapéu é coisa séria. Eu não vou deixar as ideias frívolas dele o desviarem do seu potencial. Pronto. Sim. Sim, eu acho que este chapéu servirá em você... Perfeitamente. Muito obrigada, senhor Cartola. Porém, eu tenho que ir andando. Tenha uma noite adorável. Não dá pra mudar o passado. Mas eu diria que pode aprender algo com ele. O primeiro chapéu que eu fiz... Pensei que tivesse se jogado fora há muito tempo. É o chapéu. Impossível que esteja aqui, só que... Aqui está. Seu chapéu sobreviveu. Minha família também sobreviveu. Carmaico. Johnny. Não é aqui ainda. Não tem, Cartola. Estão vivos. Estão vivos. Estão vivos.